Olá pessoal, olha só, estou aqui na casa da irmã Sueli Freitas minha irmã querida pessoal, então tem um vídeo novo para vocês, acompanha a vinheta pessoal assista o vídeo até o final e não esquecendo deixar o joinha, tá bom? acompanha aí a vinheta comigo gente, bora que bora beijos meus inscritos, até daqui a pouquinho e aí e aí e aí e aí